Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou aqui, você deve estar procurando informações aí do Tauri Max, né? Estou com o meu quinto pote, tá? Já estou acabando o quinto pote. Estou no quinto mês de tratamento, né? Então nesse vídeo eu vou passar toda a minha experiência aí com o Tauri Max, tá pessoal? Esse produto está ganhando destaque nas redes sociais, né? Tem muita gente falando. Mas tem pessoas que não falam toda a verdade, tá pessoal? Na verdade tem homens aí reclamando que não tiveram resultados com o Tauri Max. Então nesse vídeo eu vou explicar sobre isso, tá? Se vai funcionar para todos os homens, tá bom? Então até o final do vídeo eu vou dar alguns alertas importantes aí em relação ao Tauri Max. Então fica até o final do vídeo, que vai ser um vídeo rápido, mas vai ser um vídeo completo, tá? Vou passar toda a minha experiência. Então pessoal, prazer, meu nome é Diego. Desculpa se eu estiver um pouco envergonhado, tá bom? Eu pensei muito antes de eu ir aqui ligar a câmera, né? Porque é um assunto constrangedor para nós homens. Mas eu vi que muitos homens aí estavam precisando de um depoimento real do Tauri Max. Então eu resolvi gravar esse vídeo, tá? Então se alguém não conhece o produto, o Tauri Max, pessoal, ele não é remédio, tá bom? Ele é um estimulante masculino, né? Um produto natural. E por que eu resolvi comprar o Tauri Max, pessoal? Essa rotina que nós passamos aí de pandemia, né? Eu fiquei muito tempo trabalhando em casa de home office. Passei por estresse, compulsão alimentar. Enfim, isso afetou a minha saúde sexual, tá pessoal? E a gente sabe que um casamento que não tem uma relação de qualidade acaba em separação, não tem saída, tá? Eu passei por um problema aí de ereção. Tive problema de ejaculação precoce. E isso afeta a nossa confiança, a autoestima do homem, né? Porque por mais que a esposa não fale nada, a gente percebe nos olhos dela que ela tá frustrada, né, pessoal? Por mais que a mulher não comente o assunto, a gente vê na expressão facial dela que ela tá insatisfeita, né? E isso afeta demais a nossa confiança. Eu cheguei a usar, pessoal, remédios famosos aí, né? Como se eu der na fila, né? Mas não tive resultado com esses remédios aí de farmácia, tá? Acabei vendo o anúncio do Tauri Max, né? Dei uma chance pro produto. Comprei no site oficial, tá? E antes que eu esqueça, vou deixar o site oficial do Tauri Max. Vou deixar aqui embaixo, tá? Vai tá aqui na descrição, no primeiro comentário. Porque como ele tá ganhando destaque na internet, já tem pessoas aí fazendo réplicas, vendendo produto pirata, tá, pessoal? Então pra você não comprar produto falso aí, em sites aleatórios aí, o site do fabricante vai tá aqui embaixo, tá? Mas fica comigo aí que eu tenho que passar mais informações, tá? Como eu tava dizendo, eu já tô terminando o quinto pote, né? E, pessoal, eu fiquei surpreso aí com os resultados, tá? Porque o original, ele realmente funciona assim, tá? Se for o original, ele tá cumprindo com as promessas aí, tá bom? Hoje eu não tenho mais problema de ereção, não tenho mais problema de ejaculação precoce. Então ele tá mudando aí a minha qualidade de vida, né, pessoal? Mudando a minha autoestima. E não só comigo, mas com centenas aí de clientes que estão utilizando o produto original, né? Lembrando pro pessoal que ele tem aprovação da Anvisa. Ele não causa dependência, não tem efeito colateral, não tem contraindicação. Ele é 100% seguro, tá? E como é que ele vai funcionar, né, no organismo do homem, pessoal? Tauri Max, ele vai estimular a circulação sanguínea no membro do homem, tá? Você que é homem, você vai receber mais sangue no membro, né? Junto com o sangue, você recebe aí vitaminas, minerais e nutrientes, né? Que chegam no membro através do sangue, né, pessoal? E isso vai te dar uma vida sexual de mais qualidade, tá? Esse processo vai te dar um aumento da testosterona, tá? Que é o principal hormônio do homem, tá, pessoal? O Tauri Max, ele aumenta a libido, ele aumenta o apetite sexual, tá? Que é aquele desejo, né? Aquela vontade de estar buscando a parceira pra ter relação, tá? Ele combate a ejaculação precoce, tá? Você vai durar mais tempo na cama, você vai ter ereções mais longas, ereções mais duradouras, tá? Ele vai te dar ereções mais rígidas, tá? Ele vai te dar ereções mais firmes, ereções mais duras, né? Então são ótimos benefícios aí, tá? Tanto pro homem quanto pra mulher ou não, esposa, enfim, tá? E, pessoal, outra coisa importante é o modo de uso do Tauri Max, que muitos homens erram na hora de estar utilizando e não conseguem resultados, e eles saem falando mal do produto, tá? Então ele é em gotinhas, tá? E você não precisa misturar em copo com água, tá? Não é o jeito mais eficaz, tá bom? A forma mais eficaz aí pra que você tenha grandes benefícios aí com o Tauri Max é colocando as gotinhas diretamente embaixo da língua, tá? Nós temos uma glândula embaixo da língua, pessoal, que ela absorve muito melhor os ingredientes do produto, tá? Por isso que ele é mais eficaz do que um comprimido ou do que um encapsulado, tá? Então você vai colocar aí 12 gotinhas por dia embaixo da língua, tá? Todos os dias. E você também pode tomar 20 gotinhas antes de ter relação, né? Mas mesmo se você não for ter relação no dia, você deve estar tomando 10 gotinhas todos os dias, tá? 12 gotinhas. E outra coisa importante é por que homens aí não tiveram resultados com o Tauri Max, tá? Dois motivos, tá, pessoal? Tem homens que compraram produto falso aí, compraram em sites errados na internet, né? Receberam produto falso. Outra questão importante é muitos homens aí compraram sim o original, né? Como eu comprei. Mas tem homens aí que infelizmente não tem a paciência, não tem a disciplina, né, pessoal, de fazer o tratamento corretamente, né? O Tauri Max é um tratamento, né, pessoal? Um tratamento de médio e longo prazo, tá? Não existe resultado rápido, tá? Você comprando um pote apenas, você não vai ter benefícios completos, tá? Você consegue em momentos da libido, tá? Com apenas um pote, mas os benefícios mais completos, como eu falei antes, né? Combate a articulação precoce, ter eleições mais duradouras, eleições mais firmes, né? Esses benefícios aí é um tratamento mais longo, de 3 a 5 meses, tá? E até porque quanto maior o kit você compra aí, você garante o tratamento completo e ainda garante o desconto no preço, tá, pessoal? Então vale a pena pegar um kit maior, tá? E outra coisa importante é essencial pro homem fazer atividade física, tá, pessoal? Pro homem é essencial, vai ajudar na testosterona, vai ajudar na circulação sanguínea, tá? Então você aí fazendo uma atividade física, cuidando do excesso de álcool, né? Seguindo uma alimentação saudável e tomando aí corretamente o Tauri Max, com certeza você vai ter benefícios, tá? Se eu conseguir ter benefícios, qualquer homem consegue, tá bom? Basta entrar com o pé direito no tratamento, tá? Então pra você comprar o original, que é muito importante, tá? Vai estar o site do fabricante aqui embaixo, aqui na descrição, no primeiro comentário, tá, pessoal? E lembrando que o site é seguro, tá? Comprei no cartão de crédito, foi super seguro. Na fatura do cartão não tem nada relacionado ao produto, tá? A entrega é rápida, ele vem fechado numa caixinha, tá bom? Ninguém vai ver o que você tá comprando, tá? Então é totalmente seguro e sigiloso e discreto, né? Tá, então desculpa meu jeito de expressar, tá bom? Não tô acostumado. Ela só um depoimento rápido aí do Tauri Max, tá? Então a equipe tá de parabéns, tá bom? Aqui embaixo vai ter mais informações, tá? Então um abraço e sucesso no seu tratamento, tá? Obrigado aí, valeu!